muito ontem. Não, mas por ontem. Eu não vim ontem. É verdade. Cadê a Shakira? Eu vou te deixar. Não, eu vou te deixar pegar a Shakira, porque a gente tá merecendo. Gente, eu tô sentindo o Exo chegando, gente. Você tá sentindo o cheirinho? Dá certo essa estrela. Gente, eu tô sentindo. Ela não aguenta, Jennifer. Ela te ama. Apareceu. Obrigada, Shakira. Você sabe que é você, né? Sempre foi. Tadinho do Piquê, sem você. Eu também tenho dó dele, viu? Até gostava dele, mas gostava mais quando ele tava com ela. Agora... Ele é só o Piquê. Ela é a Shakira. Shakira maravilhosa, incrível. Gente, vamos lá, então, com esse momento. Shakiríssima. Shakiríssima, amo a Shakira. Ai, gente, obrigada. E essa é a música de todas as Copas do Mundo. Já ensinei o Vinícius Acoaca. Não, mas toda criança gosta dessa música já. Ela é maravilhosa, né? É um clássico já. Enquanto isso, tem um... Jennifer, não faz isso. Não, não faz isso. Gente, sexta tem jogo de novo. Enquanto isso, nós tivemos... Meio dia. Espanha foi embora. Agora, então, todos vocês agora... Sequem Portugal. Todos secando Portugal. Vamos juntos pra um bem maior. Né? Vamos lá. Cristiano já não vai estar jogando mesmo. Cristiano Ronaldo, meu amigo, de fé. Não vai estar jogando. Tá no banco. Tá no banco. Tadinho. Mas vamos lá, gente. Vamos pra nós. Porque o Cristiano já tem muita história. Mas dizem que assim como aqui no Brasil, o Neymar é criticado lá em Portugal, o Cristiano... O Ronaldo é criticado, sabia? É fato. Engraçado. Enfim, vamos lá, gente. O santo de casa não faz milagre em lugar nenhum, gente. Não. Eu estou fazendo milagre com vocês, hein? Eu trouxe uma pergunta do dia tranquilíssima hoje. Vocês não podem reclamar. Quer rir mais um pouco? Não, porque eu duvido. Neste tempo de casa... Eu não me lembro de um dia que teve uma pergunta tranquila. Ai, quando é pergunta de mãe, é tranquila. Quando é pergunta de família, é sempre tranquila. Qual é a pergunta de hoje, Jennifer? O que uma visita não pode fazer na sua casa de jeito nenhum? Uma visita. Visita. Não pode fazer na sua casa de jeito nenhum. Visita. 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 Visitar. Nossa, que maldade. Uma visita não pode visitar. Mentira. Tem gente que é muito querida de receber. Eu adoro. É, eu adoro também. Amo, meu Deus. Mas tem pessoas que você fala assim, sério? Jesus, como eu amo receber as pessoas na minha casa. Vou entrar no túnel, a ligação vai cair. Eu falo brincando assim, gente, mas é porque eu tenho um problema social. É assim, ó. Por exemplo, eu não gosto de sair. Na minha cabeça. É, só na cabeça dela, tá? Mas na hora que eu estou no lugar, eu já não gosto de ir embora. É isso que eu ia falar agora. Você tirou a palavra da minha boca. Aí, por exemplo, não gosto de receber visita na minha cabeça. Mas quando você está falando em casa, eu não quero que ela vá embora. É verdade. Vocês entendem um problema meu? É, né? Tipiciano, né? A gente conhece, Jennifer. Enfim, um amor para vocês. Sorria a sério. Vocês vão contar. Vai que você já está... Gente, lembrando que terá visitas aí. Fim de ano sempre é um momento incrível de receber visitas. Vocês vão receber aquela tia cri-crizenta. Aquela sogra bem bacana. Aquele sogro que ronca e a vizinhança inteira está ouvindo. Por que você foca só nesses personagens? Não tem gente boa, não. No cunhado. Não existe ninguém legal. No cunhado. Que parece o tio do pavê ou o pacumê. Porque o tio do pavê ou o pacumê também está chegando. A tia dos... E os namoradinhos, cadê? O tio do... E os filhos, quando vem? Entendeu? A madrida do... O casamento sai quando? Eu acho que só aquela quantidade de gol não foi suficiente, não. Você está muito mal hoje, Jennifer. Gente, conta pra gente aí. O que uma visita não pode fazer na sua casa de jeito nenhum vale prêmio nessa pergunta do Dinha? Dinha, Dinha. Vai, Bruninha. Sabe o que tem? O que, querida? Par de convites para o maior baile do Brasil que está chegando domingo, dia 11 de dezembro. No Passei das Águas, tá? Baile da Santinha. Show com Léo Santana, João Gomes, Humberto e Ronaldo. Promoção ainda 99,5 FM. Primeiro lugar em audiência. Hoje é terça, né? Então vamos combinar um negócio aqui no ar? Quarta-feira você vai abrir com a música do Léo Santana. Quinta-feira você vai abrir com a música do João Gomes. E sexta-feira, pedidos meus, né? E sexta-feira, Davis. Você já sabe até a música. Humberto e Ronaldo, se não for com aquela música que eu amo, você vai fazer esse programa sozinha. Ô, Jennifer, depois desse jornal... 322-19950 na nossa participação. Tem também o WhatsApp, Bruna. Deixa eu anotar a minha pauta, né? Quarta, quinta e sexta. Sim, obrigada, viu? Sexta, é... Sexta eu vou estar muito feliz. É? Nós estaremos nas quartas de finais. Não. É... Semifinal. Gente... Meu Deus, eu tô perdida. Quer conversar? Eu quero. Agora 4h34, ótima tarde pra você. Tem uma galera na vida que eu não queria que fossem meus parentes. Sério? Uhum. Tipo, os meus próprios parentes já são meus, né? Nossa, pessoal, vocês são muito amados. Parabéns. Eu adoro meus parentes. A gente sente. Nossa, veja, feliz Natal. Que horror, Jennifer. Tô brincando, brincadeirinha. Peraí que a sua tia tá me ligando aqui. Qual delas? Ai, credo, hein? Bem, gente, hoje nós estamos perguntando o que uma visita não pode fazer na sua casa de jeito nenhum. A Lini respondeu. O que uma visita não pode fazer na minha casa? Eu dormi na minha cama, igual que eu disse uma vez. E foi uma prima do meu esposo pra casa. E ela dormiu na minha cama, com o marido e o cachorro. E eu tive que dormir no chão. Você der a cama pra ela. Nunca mais dou a minha cama pra ninguém. Cara, quem não gosta de cachorro é uma dificuldade, né? Mas é uma coisa até peculiar, sabe por quê? Por quê? Eu também sou uma pessoa que oferece minha cama pras visitas. E assim, a maioria... Eu acho que todos os lugares que eu fui, as pessoas, quando eu sou visita, me oferecem a cama delas pra mim que sou visita, entendeu? Eu acho que é um negócio que é tipo, não sei, eu fui ensinada assim. Você oferece sua cama pras visitas. Ainda mais dependendo da visita, você oferece mesmo. Por exemplo, é uma visita que tem filhos. É uma visita que é mais de idade. É uma visita que é gestante. É meio cultural o que você quer dizer, né? É, assim, pra mim, não sei pra você também, Bruna, mas pra mim sempre oferece pras visitas. Aí eu sempre sou muito educada, falo, não, não, muito obrigada. Eu sempre sou muito educada. Eu sou muito educada com comida, Bruna. Sério? Só com comida? Não, que eu não conheço, eu sou extremamente educada. Que eu não tenho intimidade. Sério? Sim, educadíssima. Prazer, Bruna. Como é que você chama, mocinha? Tá engraçada, né? Olha, a Bruna, ela em Cristina falou dar em cima do meu marido e nem invadir meu quarto, porque eu já tive visita assim. Gente, credo. Que tipo de visita você tá recebendo? Que era? Fiquei curiosa. Eu tô um pouco... Nossa, quando é assim, dá até curiosidade mesmo de saber quem é, né? Credo. Vanusa. É chegar no horário de almoço pra almoçar sem avisar. Porque eu não sou de fazer um monte de comida pra sobrar. Então, se chegar sem avisar na hora do almoço, vai ficar com fome. Porque eu faço pra mim, pro meu marido, pros meus filhos. Eu não sei se vai ninguém, tudo. Eu não tenho condição de ficar fazendo comida pra desperdiçar, pra se acaso vim alguém. Então, se eu não saber que não vai ninguém, eu faço aquilo ali, que é pra gente almoçar e pronto. Então, se ninguém avisar e sem avisar, vai ficar com fome. Difícil, hein? É, até porque a visita sem avisar é horrível. E visita também, que é a visita, tipo assim... Tô chegando. Tem algumas pessoas, algumas pessoas que eu sou bem próxima, que falam vamos fazer alguma coisa agora e tudo, sem combinar antes. Até porque, se você combinar comigo antes, é um probleminha. Não vai dar certo. Não, porque eu fico pensando, nossa, que incrível, combinei. De repente, eu fico comendo. Ela fica animada, ela empolga. Aí, no dia, eu falo, e se eu desmarcar? Então, é sempre assim. Mas aí, por exemplo... E se o cachorro comeu o convite? Se alguém for lá em casa, sem me avisar, não vai ter comida. Não vai ter? Eu nunca faço comida. Gente, você que briga com comida, não faz. Não faço. Ah, meu Deus. Tem que me avisar. Não gosto de cozinha pra mim mesmo. A Vanusa falou aí, eu tenho uma amiga que ela tinha um trauma muito grande, porque as pessoas chegavam na casa dela sem avisar, tipo assim, a cunhada com sete amigos. De madrugada, num sábado. Que cunhada é essa? Eu acho que é do tipo da outra lá, que tava dando em cima do marido, só pode. Gente, a bolsa dessa galera tá onde? Meu Deus do céu. Tá indo ali, ó. Né? Lá no fim da BR-153. Com certeza. O Daniel disse que confusão. Gente, vocês têm umas visitas que elas um pouco problemáticas. Grande família, né? Vou até arrumar tema. A Erika respondeu. Entrar no meu quarto sem ser convidado. Sim. Ah, aí já é demais, né? Aí já apertou sem abraçar. Fica a dica. Selma de Souza não pode deixar os filhos pularem em cima do sofá. Jusimar. Eu que a minha sogra, quando vem do Pará e fica na minha casa, ela faz. Porque é querer mandar na minha casa. Não pode me mandar na minha casa de jeito de maneira, porque a casa é minha, minha casa, minhas regras. Renato, me cobrar. KKKK. Você tá recebendo a visita é do SPC Serasa, Renato? Receita Federal, Jota. Banco. Leiliane. O que não gosto que uma visita faça em casa é querer brigar com meus cachorros. Meu Deus, é meus dodói. Ô, meu Deus. Brigar, entendeu? Ainda mais que eles são mansos. Muitas vezes tem uma pintiazinha fêmea aqui em casa, que além de ser ciumenta, ela é cheia de fazer barulho, barulhenta. Então, assim, muita vez a pessoa assusta e quer meter o pé. Nossa, menina. Não faz isso, não. É, eu também fico revoltada. Dói, menina. Não gosto de jeito nenhum. Coisa que eu não gosto de visita, mexe em casa e comer os bichinhos. Os cachorrinhos moram lá, visita a pessoa, né? Não, e meter o pé? Isso aí você tem que denunciar na drogacia. Ô, Leiliane, mas eu nunca vi um pintia calmo. Mostra vídeo, foto. Você sabe que eu sou um pincher, né? Não, não é. Só porque dizem que todo pincher é da raça, não, do signo de Ares. Você é peixes. Eu li esse giz, eu rolei de rir disso. Falei, gente, eu nunca tinha percebido isso. Gente, tem um vídeo ótimo de um pincher que vai atrás de uma menina. Tô brincando, arianos. É brincadeira, tá? Não, não, é verdade, viu? Mas tem arianos de gente boa por aí. Não tem, não. Eu não conheço. Sério, você vai colocar? Ah, que eu já ia falar o ar. Mas tem, tô brincando. Tem sim. Eu já ia falar o ar. É zoeira. Eu só não podia perder piada, mas existe sim, é brincadeira. Eu falei da Sandra, que ela falou que ia sentar no braço do sofá dela? Não, menina, conte. É, ela falou isso. Ô, sofá novinha, a pessoa tá lá mudando sofá tudo, né? E aquele aí? Ah, da minha casa, a visita só não pode quebrar minhas coisas. Eu odeio quando vem visita com aquelas crianças que quebram tudo. Ô, gente. Não é toda criança, não. Esse povo tá precisando, né, cuidar dessas crianças, elas se comportarem daqui a pouco. Ou se não, a gente também precisa ter uma tolerância maior pra lembrar que criança é o que? Criança. Às vezes a gente quer que a criança se comporte como um adulto, sendo que o próprio adulto se comporte como uma criança. Jennifer, mas se coloca no lugar dela. Vai lá uma criança que começa a mexer em tudo e quebra as coisas que você tem o maior carinho do mundo. É difícil. Eu acho que cada pai e a mãe falam, ó, peraí, né, não estamos em casa, bora comportar. Mas eu já reparei que a gente tem um pouco mais de intolerância com criança. Por exemplo, a criança não pode falar mais alto, a criança não pode... A criança, gente, ele é curioso. Então vocês não recebam crianças. Eu falo... E olha que o meu filho, ele é daqueles que ele sentou, ele ficou. Ele não vai te ficar mexendo. Mas mesmo assim, às vezes até me incomoda de falar assim, nossa, não vai quebrar. O Vinícius nunca quebrou um lado lá em casa? Sério? Sério, cinco anos de idade. Que bonitinho. Toda aquela que fica, não faz isso! Não, não, nossa, eu sou tranquila. Igual minhas visitas. Nada disso que vocês me falam me incomoda. Eu não sei, gente, eu acho que eu sou despreocupada com a vida. Super despreocupada. Eu acho que eu sou. É tão calmo. É. Só não pede que eu dividir minha comida com você, entendeu? Pergunta do dia de volta. Pergunta polêmica, né? Está todo mundo falando dessa pergunta de hoje. Gente, qual que é a pergunta, gente? É o que que é que uma visita não pode fazer na sua casa? O Osiel contou pra gente. Uma visita só não pode fazer dentro da minha casa, é querer mandar, né? Querer mandar, fazer, falar alguma coisa, né? Mas o resto é tudo de boa. Ele, Vânia Ferreira, mexeu nas minhas coisas. Chegando a participação da Letícia, Jane. Letícia, Letícia, onde é que tu vai com aquele mototaxista? Só pra não perder o costume. Boa tarde, boa tarde, pessoas desse meu Brasil, Goiânia City. Tudo bem, Letícia? Aqui é a Letícia, do Solar Ville. Gente, sobre a pergunta do dia, o que uma visita não pode fazer, de jeito nenhum, é não querer ir embora, né? Uh, meu Deus. Só aquela pessoa que vai na sua casa e a gente come, a gente conversa e tal, mas aí chega a hora da pessoa ir embora, né? E essa pessoa não quer ir. Nossa. Aí é pra acabar mesmo. Já na Paula, ué, dar em cima do meu marido, é ruim, hein? Gente? Sério? Gente? Oi? Gente? Quem é que tá entrando na sua casa? Quem quer essa visita? Casa da gente é um templo, né? Todo mundo que tem que ter acesso, não. É sério. Isso é verdade. Mas eu tô aqui começando a pensar. Gente, nem te visitei. Eu gosto. As visitas que vêm na minha casa, de jeito, o que vai acontecer? Você nem que visitei essa. O seu inimigo que tá te visitando? Ou é aí seu marido? Reinaldo respondeu. Do meu ponto de vista, se uma visita não pode reclamar na minha casa, é da comida. Dá o melhor da gente, né? Se a pessoa não tiver essas feitas, eu acho que o certo é não voltar mais, né? Mas o que eu acho pior é isso aí. A pessoa fala mal da comida que você tá servindo pra elas. Gente, 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 gente. Ou as minhas visitas são muito amorosas, já que eu não chamo tanto. Ah, você seleciona muitas vezes, talvez? Eu não chamo mesmo, elas se convidam. Então, assim, aí eu acho que elas falam assim, meu Deus, já é muito raro, então tá tudo bem. E sempre acha que tá ótimo. Ou elas estão muito bem educadas também. Ou às vezes o de vocês tá com problemática. Porque, gente, onde... Eu nunca fui no lugar, em casa de ninguém reclamando a comida. Nem pode, né? Não tem esse direito. Sabe onde tem muito disso? Onde? Festa, faz festa, gente. A pessoa vai comer de graça e sair falando. É complicado, né? Depois dessa, eu vou embora. Mentira. A Angela falou, me visitar. Brincadeira. Como as minhas são seletas, as deixo à vontade. Dou a liberdade necessária pra que se sintam acolhidas. É, gente. Lá em casa, chegou, falou assim, olha, bem ali tem a geladeira. Se tiver com sede, com fome, abre lá e vê o que tem. Você fica à vontade. Aqui é o fogão, as panelas estão bem aqui. Pode mexer em qualquer coisa. Gente, eu falo tudo e aí você se vira. Porque eu não sou daquelas que fica assim... Ai, não. Pega e se sinta em casa. Jennifer, a Deuzeny respondeu... O que eu não gosto que uma visita faria na minha casa é dar palpite na minha vida pessoal. Eu tenho umas visitas que eu gosto de ficar dando palpite e isso aí eu não gosto. Aí é consultoria, Deuzeny. A pessoa vai lá e faz uma consultoria. Coat de vida. Brincadeira. Beijo. Vitória, não pode comer minha comida tudo e nem sujar a casa. Não tenho visitas, viu, Vitória? Será que é minha prima? Gente do céu. Eu tenho uma prima que eu tenho certeza que ela vai responder... E é isso. E o nome dela é Vitória. Vitória, é você? Certeza. Na Maria. E a visita não pode fazer na minha casa de jeito nenhum? Vale só uma resposta? Bom, eu não gosto que abram a geladeira. Eu acho assim que é muita invasão de privacidade, entendeu? Me incomoda bastante. Visita que chega e faz isso. E olha que eu tenho uma visita, uma peça rara que faz isso toda vez que vem na minha casa. Eu nunca coloquei ela pra correr ainda, não sei porquê. Mas é algo que eu não gosto. Sente nomes que a gente dá uma indiretinha aqui tranquila. Ah é? Tá chegando o Natal, né, Jennifer? Espírito natalino, presente na vida da Jennifer. Amém? Amém. A Rosinária falou fumar dentro de casa. Bora pro Boteco? Vamos, né, Bruna? Porque aqui a galera tá podendo nem visitar aqui. Todo saldo das 4 da tarde, meu Boteco pode tudo. Oh, hein? Não é? Oh. Boteco 99. Sabe o que não pode ter na minha visita? O quê? Levar pra mãe de doce. Aí eu coloco pra fora de casa. Comer o chocolate que você esconde do Vinícius. Mas aí tá escondido até da visita. Ah é? Não, mas a visita que ela me pede comida, gente, eu já falo. Se tem uma questão de vida, é comida. É mesmo. Então vai visitar a gente com uma armitinha. Que tiver no meu prato, não. Comeu as outras, mas no meu prato não. Tchau. Você fugiu da minha... Pergunta do dia, de volta. Qual a pergunta? La pergunta? Conte qual é. Nossa, sério? Mas mudou agora? Gente, eu vou agilizar, porque olha o tanto de participação. Tem muita coisa aqui mesmo. O que uma visita não pode fazer na sua casa de jeito nenhum? Celi vai contar. É duas coisas que eu odeio que uma visita faça na minha casa. É colocar os pés no meu sofá e deitar na minha cama. Sim. Não vejo problema. A Patrícia, achar que está na casa dela e sair mexendo em tudo que não lhe convém. E a Priscila, a visita vir sem avisar e ainda falar mal da casa e mexer no que não deve. Às vezes você está precisando de umas aulinhas de etiqueta. Complicada, hein, gente? Aulas básicas. Clarice. Uma visita que eu não posso fazer na minha casa, que eu não aceito, é dar opiniões na minha vida particular, na minha vida, no dia a dia. Não admito, porque eu não me meto na vida de ninguém e não aceito que se meta na minha vida. A Lucimar Dias, usar meu banheiro suíte e a Maria Flávia, deitar na minha cama. Jamais. A Núbia. Deitar na minha cama, né? Deitar na minha cama, a visita não pode fazer de jeito nenhum. Gente, a única coisa que eu acho que não dá é fazer saliência dentro do meu banheiro. Saliência. De resto, meus amigos. Fiquem à vontade. Me casa e sua casa. Se quiser, inclusive, arrumar minha casa, fiquem à vontade. Eu estou sem probleminha. Pode deitar na minha cama, pode colocar o pé no meu sofá, pode ligar minha TV. Tem ouvinte que não se identificou, Jennifer. Eu disse assim, tem visita que chega na casa da gente e não senta. Gente, que nervoso. Mexe de um lado pro outro e mexe em tudo, quase infarto. Não, eu fico incomodada com a visita que também não senta. Cara, senta. Porque fica me parecendo que você tá desconfortável, que minha casa não é suficientemente confortável pra você. Ai, meu Deus do céu. Então isso também é minha glonia. Senta. Pelo amor de Deus, senta! Ah, o Leonardo Peixoto. O que a visita não pode fazer na minha casa é chegar mandando e falando como que eu tenho que fazer, ficar reparando as minhas coisas. Porque na minha casa eu faço tudo o meu tempo, a minha hora. Então a visita chegar falando isso, ei, já me desagrada. E eu vou e dou a resposta na hora que na minha casa mando eu. A Maria do Colomínio das Esmeraldas com certeza abrir a geladeira é muita falta de educação. A Thaís. Com certeza que uma visita não pode fazer desigualdade na minha casa é bagunça e deixar pra me arrumar. E eu odeio visita folgada. Francisca Silarne, 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 Francisca, é você que tem o nome com S depois. O que a visita não pode fazer na minha casa é mexer nas minhas coisas sem me pedir antes. Eu fico pé da vida. A Vera. Eu não gosto muito de receber visita, mas quando vem visita, no meu quarto não pode entrar. Eu não gosto de entrar no meu quarto, imagina, dormir na minha cama. O Arthur, simples, não mexer nas minhas coisas, não se meter na minha vida, não me implicar com as minhas caderninhas e se vier com crianças, fazerem elas se comportarem. É só seguir essa lista que tá tranquilo. Gosto da criançada sim. Gente, é por isso que eu não saio pra visitar os outros? Não, é sério. Será que a gente ficou mais impaciente depois da pandemia? Não, eu não saio pra visitar os outros porque eu tenho um filho e por mais que meu filho seja... Meu filho é comportado, assim, graças a Deus. Ele é uma criança muito tranquila, mas eu fico com medo de só a presença dele de incomodar, porque ele gosta de perguntar, ele gosta de conversar. Criança, né? E às vezes ele vai querer uma atenção. Então, assim, aí eu fico com medo de incomodar, principalmente quem não tem filho, sabe? A gente se sente. Então, às vezes, eu prefiro que a pessoa venha na minha casa do que eu ir na casa da pessoa. Mas você falou uma coisa que me lembrou uma frase que é perfeita. Que diz assim, ó, eu era uma ótima mãe até ter filhos. Normalmente, as pessoas que não têm filhos são as pessoas que mais têm recados para os pais, não é? Mas pra vocês verem o quanto existem amizades e amizades. Esse tempo atrás, eu fui num chá, era um chá de casa nova, de duas amigas minhas que se casaram, maravilhosas. E aí, eu falei assim, amiga, eu vou precisar levar o Vinícius, né? Porque eu vou estar com ele e tudo mais. Ela falou assim pra mim, amiga, me fala quais são os desenhos que ele gosta, que eu vou imprimir pra ele. Gente, ela desceu com os desenhos pro Vinícius desenhar. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber também incluir, porque você não vai ter amigos só do seu jeito. Se tiver, é massa. Mas às vezes você não tem. E parem, assim, eu tô até saindo do contexto, mas é porque, assim, a gente tá falando de visita. Incluam na vida de vocês os seus amigos que às vezes casou e que às vezes têm filhos. Porque às vezes eles se isolam pra não incomodar vocês. Então, tenham esse olhar, sabe? Não é porque a pessoa virou mãe ou pai que ela deixou de ser seu amigo. Com certeza. São situações diferentes. Então, assim, uma coisa que você sabe que é bacana e que dá pra incluir, por que não? Gente, tem coisa melhor do que ser amado e não tolerado, né? Às vezes a criança não é tolerada nem em casa. Exato. Às vezes as pessoas não têm paciência. O pai não tem paciência, a mãe não tem paciência, a tia, a avó reclama. Criança é movimento. Você que é de visita também tem um pouquinho de noção, né, meu amigo? É uma visita. Por favor, né? Você não tá na sua casa. É difícil também. É, a educação é boa em qualquer lugar. Nos bares da cidade, Jennifer. Gente, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Na próxima eu só vou ler. Beleza? Tá bom. Obrigada. Hoje não tem voz no Brasil, não. É só passar a pergunta do dia. Obrigada, viu? Você é incrível. Você pode visitar lá em casa. Você e os meninos, tá? Posso abrir a geladeira? Leva, Belinha. Tá ligado com a gente. E nós estamos perguntando o seguinte. E aí, gente, o que uma visita não pode fazer de jeito nenhum na sua casa? A Luciana respondeu. Que visita que eu não gosto na minha casa. Quando a pessoa chega e fica olhando minhas coisas, reparando, digo, eu fico, ah, não, você não poderia ter feito isso. Ah, não, aquele imóvel não ficou bom no meu lugar. Ficou dando palpite. Sendo que a casa é minha, eu coloco os imóveis da forma que eu quero. Gente, gente, gente. A opinião não é panfleto pra gente sair distribuindo por aí, né? Não gostou? Não faz na sua casa. Exato. Não gosta do cabelo, não gosta da tatuagem, não gosta do seu oque. Ele quer comentar? Não comenta, é só não fazer. Tá tudo bem. É, os mesmos comentários, tipo, comentário do corpo de alguém, querido, não. Eu acho que o único comentário que dá pra você fazer pra alguém próximo a você é sobre algo que dá pra mudar em cinco minutos. É algo que tá no dente da pessoa e tá incomodando. Tipo assim, ela vai ficar sem graça de perceber que ela tá com aquele probleminha no dente. Tipo assim, uma sujeirinha. É um zíper que às vezes tá aberto, dependendo da intimidade que você comenta. Mas não dá pra comentar qualquer coisa, não, gente. Pelo amor de Jesus. Deus me defenderá, hein? Vou ler. Eu vou ler quatro de uma vez, tá, Bruna? Vai lá. A Mari disse, vir. A Cecília disse, exigir o que comer. Vir. Isso me deixa muito irritada. A Vanusa, colocar copo de água, cerveja ou qualquer outra coisa na mesinha dos meus cantos, dos meus santos. Já a Maria Elziane falou, tem uma coisa que eu acho que não é só eu não, viu? Odeio quando aquela visita deixa os filhos mexerem em tudo e se faz de paisagem. Eu não me aguento. Quando vejo, eu dei um grito. Sou assim, gente. KKKK. Gente, mas eu entendo que tem umas mães que são quase hip, assim, hipongas, sabe? Tranquilonas, sabe? Super paz e amor. E às vezes o menino tá lá fazendo um monte de coisa, tá desesperado, né? E aí a pessoa fala assim, é sono. Não, tá só brincando. Não tá tudo bem. E a pessoa que não tem esse acesso à criança, às vezes fica incomodada. É igual a ouvinte falou aí, de colocar cerveja na mesinha dos santos. É cultural dela, é a vida dela, cara. É o valor dela. Então é um desrespeito mesmo. É o que eu falei, a noção da galera, né? Com certeza. A Rosemaria, eu posso continuar? Pode. Ah, obrigada. Ela foi entrar no meu quarto e dormir na minha cama. Isso nunca. Vocês são demais. Já a Rita falou, boa tarde, meninas. A única coisa que a visita não pode fazer na minha casa é tocar em minha cachorra. Porque quase, se tocar, vai ficar com certeza sem braço. Meu Deus, gente. É um caso de saúde pública, né? Tipo, não vá, porque não quero ter que chamar uma ambulância aqui. Perigo. Agora a Luana do Parque Ateneu, eu amei o comentário dela, porque é uma coisa que a gente bateu durante esse programa. O povo aí falando das crianças. Eu acho engraçado que ninguém fala das visitas que bebem além da conta. E além de serem chatos, incomodar, ainda derrubam as coisas tudo. Sujam nossa casa e a gente não pode falar nada. E o problema são as crianças. Gente, mas dá até pena. Eu acho que hoje em dia é mais difícil ainda ser criança do que antigamente. Porque antigamente as crianças ficavam longe dos adultos. E hoje as crianças estão muito inseridas no meio de todo mundo. Isso é normal e graças a Deus por isso. Porém, elas são muito culpadas de tudo mesmo. Parece que a culpa é minha, eu coloco onde eu quiser. E vai muito pra criança mesmo. Beba do chato, gente. A visita que bebeu e tá chata. E tem gente que nem bebeu e tá chata, amiga. Deixa eu contar um negócio pra vocês aqui rapidão. Conte. Se você é uma visita que vai visitar alguém que mora em apartamento... Nossa, quem não tem o hábito de morar em apartamento sofre mesmo, né? Quando vai visitar alguém em apartamento... Gente, pelo amor de Deus. A Grazi tá rindo. A Grazi mora em apartamento. É, eu moro. E é verdade, você tem que ter um pouquinho de noção. Então, assim, você que bebe além da conta, vai para a sua casa. Ok? Obrigada. Vai, Bruna. Bom, eu vou ouvir aqui a Ana Maria Santana e a gente já vai pro bloco musical, tá bom? Eu vou ler mais três depois. Uma visita não pode fazer de jeito nenhum. Abrir meu guarda-roupa e mexer no meu estranho. Odeio, detesto. Mas não pode mesmo. Já a Glaucia falou... Nossa, gente. É muita coisa nessa lista. Cada um na sua casa, que é melhor, porque o Natal tá chegando, a gente tem que manter a boa convivência. Esse ano não foi fácil. Já teve muita briga, né, Jennifer? Sem visitas até lá. Pelo amor de Deus. Ah, meu Deus. Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar. Pergunta do dia. Pergunta do dia com Jenny. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Vocês sentiram o suspiro dela diferente? Porque era o Murilo que tava cantando, né, Jenny? Ela já começa assim, ó... Se eu for problema, hoje eu tô deixando de ser. Não tô não, gente, porque eu sou problema mesmo. Ô, Jennifer. Mas só isso pro meu beijo, você não ia se arrepender. Vamos lá, Bruno. Esse que eu ia falar. Mas deixa eu só mandar beijo, rapidinho. Tem tanta gente legal mandando recado pra gente. E às vezes a gente não manda os alôs, né? Ó, a Mariângela Silva sempre registra que tá ouvindo a gente. A Jadia Macedo. Jadia Damásio. Eu não sei onde que eu saí com Macedo. É Jadia Damásio. Ela tá em Rio Verde, Goiás. Ligadinha com a gente. Um beijo. A Lohana Rosa tá ligada com a gente. A nossa colega de trabalho, queridíssima Silva Viana. O Edevan Santos também tá sintonizado. E o Bruno Lopes também tá na sintonia. Valeu pelo carinho. O Lucélio, a Mari Lene também. Beijo carinhoso pra vocês. Vamos lá, então. que hoje nós estamos perguntando o que uma visita não pode fazer de jeito nenhum na sua casa. Bruna, com você. Vamos lá, Rosane respondendo. Se ela chegar, ela tem que tirar a sandália antes de entrar na minha casa. Se ela entrar de sandália com tudo... Ih, eu fico brava. Então, o que na verdade ela é pra fazer, né? É tirar a sandália. Beijo. Beijo. E aí o Dédice? Eu não gosto que a pessoa vai chegando e abrir minha geladeira. E as pessoas deitadas na minha cama. Eu não gosto que ninguém mexe nas minhas coisas. E também não gosto de mulher mansa. Que chega na sua casa, você já senta no sofá, já põe um pé em cima do sofá e cruza as pernas, sabe? Eu detesto isso. Não gosto disso, não. Tia, Odete. Tia, menacinha. Olha, o que a visita não pode fazer na casa da gente é essa visita que chega e vai conversando, vai sentando, vai enrolando e espera dar a noite pra dormir em casa porque não tem como ir embora. Isso aí é terrível. A Vânia Alves... Olha, não tem nada que me incomode, não. Gosto muito de receber visitas. Adoro agradar as minhas visitas. Quem vai na minha casa, me conhece, sabe como que é. Eu procuro agradar da melhor forma possível e não vejo nada que a pessoa não possa fazer na minha casa. Um beijo, Vânia. Noêmia, Noêmia. Pra começar, quem gosta de receber visita é preso, entendeu? Eu nem recebo visita, eu gosto. Meu Deus! Porque eu não gosto de ver se nem, tá? Elas já fazem bom demais se elas não vêm aqui em casa, tá? Gente, Noêmia! Beijo pra você e a gente. Na minha casa, visita pode fazer tudo. Brincar, pular, dançar, abrir a geladeira, entrar no meu quarto, dormir na cama. Fazer tudo! Porque visita, quando a gente... Primeiro, que quando a gente chama uma pessoa pra casa da gente, é porque a gente gosta dela, né? Então, assim, pra mim, visita lá em casa pode fazer tudo. Porque quando eu não quero, eu já não chamo. Um beijo! E aí, Jennifer? Pô, gente, você está com umas visitas que eu vou falar um negócio de vocês, viu? Coloca uma... Qual que é o nome daquilo? Vassoura atrás da porta. Melhor foi da Noêmia. Vamos lá. Quem gosta de visita é preso. Meu Deus do céu, gente! Olha, tá pior que eu, hein, Noêmia? Eu vou, então, fazer aqui meu... Meu... Bolão aqui de respostas. Suzy Dionísio, eu não gosto que saia fazendo bagunça nas minhas coisas. A Lucy, do Mansões Paraíso, não aceito que dê opinião nem palpite em nada. E muito menos querer me ensinar o que faço e como educo os meus filhos. É pra isso que a gente tem uma coisa chamada sogra, viu? Ela faz isso, sem pedir. Enfim, calei minha boca. Tem sogras queridas. Deixa eu continuar aqui com a mamada sogra. Tá bom, vai, você. A Julia Graziella falou maltratar meu filho. Maria Madalena, o que as visitas não podem fazer na minha casa é brigar com os meus cachorros. Caroline, eu até hoje não achei alguma coisa que me incomodasse nas visitas na minha casa. A Flávia Maria, deitar na minha cama, jamais. Rafael, não pode dormir na minha casa. Renata, a visita aqui na minha casa não pode de jeito nenhum é perder a hora de ir embora. Pronto, falei. Roberto Brilhante, eu acho que o convidado não pode fazer o número dois. Eu acho horrível quem faz isso. Eu nunca visitarei Roberto, só pra deixar aqui. Você fiscaliza isso como, Roberto? Só pra saber. Gente. Enfim, vira que segue. Ivone Cirqueira, vir na minha casa falar da vida alheia. Antônio Lopes, a visita só não pode querer mandar na minha casa. Deixão para as panelas sem permissão e também abrir a geladeira sem permissão. Janaína Cândida, mexer na minha geladeira e com as minhas máquinas de costura. Cariele Azevedo, sentar na minha cama. Clarice Rosinha, entrar com o sapato sujo vindo da rua. Laíde Os Alves, demorar. Af, não tenho paciência. Já a Clarice, não pode dormir na minha cama. Nilciane, olhar pra mim e comer. Quer me visitar? Já venha com a barriga cheia. Meu Deus, gente. Divina. O que não pode fazer na minha casa de jeito nenhum é sentar na minha cama e demorar a ir embora. Priscila Gomes, eu odeio quando as visitas colocam um prato na pia com o resto de comida. A Slime, entrar no meu quarto. Amanda, odeia aquelas visitas que só vem pra comer e vai embora. E liga dizendo assim, Oi, vamos jantar na sua casa hoje. Eu trabalho o dia todo, de segunda a sábado. Quando chego em casa, eu quero descansar, ficar à vontade. Mariângela, eu não aceito desfazer dos pets aqui de casa e do meu filho. Aí fica feio. Eu fico virada no cão, hein? Beijos. Soneide, abrir a geladeira, eu odeio. Janaína, detesto visita chegar na minha casa, destampar as panelas pra ver o que tem dentro e demorar a ir embora. Visita boa é visita rápido, não é pra morar. KKKK. E tem uns que pode falar que vai sair. Tem outros compromissos. Colocar vassoura atrás da porta que não faz diferença nenhuma. Daiane, abrir minha geladeira e comer minhas gloseimas. Rosano, o que mais me incomoda é maltratar meu pet. Eliana, não gosto de visitas na minha casa. Na infância e na adolescência, não podia levar ninguém em casa, pois meu pai não aceitava e mandava ir embora mesmo. Aí eu acabei me tornando uma pessoa que não sabe lidar com visitas em casa. O Agnon disse entrar na minha casa. Meu Deus. A Fran falou, a primeira, eu não gosto de entrar no meu quarto sem ser convidada e sento na minha cama, invadindo minha privacidade. A segunda é que fique dando palpite na decoração da casa e nos hábitos dela. Beijos, amo vocês. Uau! Pronto. Ufa. Nem vou mais. Ufa. Jennifer, nós iríamos falar com a Nájula Batista, mas não estou conseguindo falar com ela, infelizmente. Ah, então não precisava ter acelerado parecendo que eu tava no Jogo Brasil? Não precisava, amiga. Mas posso falar, gol, pra você ficar feliz. Olha, mas a Nájula respondeu o seguinte, a visita é ficar passando a mão nas coisas pra ver se tá sujo. Minha tia, assim, ela é uma chata. Nossa, eu conheço uma pessoa assim. Só que a casa dela... Gente, sério! A casa dela não é tão assim, você entende? Gente, com quem é que vocês estão se relacionando? Sério, me conta aqui. Sério. Que minha tia se diz pra trás e minha mãe falou assim, sua tia vai lá na sua casa. Eu falei, não, minha casa tá bagunçada, pelo amor de Deus. Aí ela falou assim, ela já tá aqui. Cheguei e minha tia tava lá esparramada de boaça com a casa. Você é assim, Jennifer. Manda beijo pra sua tia. Tia, beijo. Obrigada. Adoro visitas assim. Adoro visitas que sentam no chão, que tá de boaça, entendeu? Gente, sério, vocês estão se relacionando errado. Parabéns. Que isso, hein? Olha, não me visitem. Brincadeira, podem me visitar. Adoro visitas, eu não gosto de convidar. Na verdade, eu não sei convidar as pessoas, sabe? Porque eu sempre acho que eu tô incomodando você, que você vai fazer uma coisa mais legal. Ah, é? E que você vai ficar sem graça e me falar que não quer ir. Sério? Então, eu nunca convido ninguém. É sério, é sério. Ô, gente. É sério. E eu não sei se tem uma boa anfitriã, não. Por isso que eu já falo logo assim, a geladeira é bem ali, viu? Se tiver com o seijo, qualquer coisa, você vai lá pegar. Certo, Jennifer. Caramba, que coisa, hein? Mas não fala mal do meu filho também na minha casa, não. E não fica falando assim, Brincadeira, não faz isso. A casa é dele, meu amigo, é dele. Você pega suas coisas e vai pra você, pra sua casa. E não vem falar que eu tô... Ai, o que que é? Engravidou? É gordura. A gente encerra com folgado. Eu acho que eu tô ficando nervosa. Vê, gente. Até amanhã.